Modernismo, folclorismo e construção da identidade nacional. Esses foram os temas da sexta aula do curso Frestas do Tempo, promovido pela Escola do Legislativo da LERJ. A aula foi ministrada pelo artista e professor de História e Teatro, Wander Paulus, que fez um traçado histórico da relação do modernismo com o tempo, passando pelo conceito do termo, que, segundo ele, precisa criar uma analogia com o que é considerado antigo e que deve ser realizada sempre através da figura de um mediador. Paulus também apresentou a evolução do conceito de modernidade que passa da comparação para uma forma de pensamento e visão de mundo, identificando-se com o racionalismo, espírito crítico e com as ideias de progresso e renovação, e como essa forma de pensar teve influência na construção da nossa história. O professor também destacou diversos aspectos que colocam o Rio de Janeiro como um dos estados que tiveram importante papel na concepção do movimento modernista no Brasil, que viveu seu auge a partir da semana de 1922. Quais são as soluções que aqui no Rio de Janeiro se pensou para os problemas ou para a questão da modernidade na nossa sociedade e no nosso país? E a gente pode ver pela arquitetura, a gente pode ver pelo espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro que respostas tiveram. Você tem aqui no Rio de Janeiro a maior rede de escolas públicas do país e da América Latina. Que esforço foi esse de educar a população a partir da ciência, a partir da arte e da cultura? Isso é um esforço moderno. A gente tem o SUS, que foi criado aqui no Rio de Janeiro, com o professor Ézio Cordeiro, lá da UERJ, uma instituição estadual. E o SUS deu a resposta para a pandemia Covid-19 que nenhum outro sistema de saúde no mundo pôde dar, senão a tragédia aqui seria muito maior. Então, mostrar que o modernismo está para além do que São Paulo propôs, e que propôs com uma certa razão, e que a qualidade, há pontos que a gente pode pegar, mas que o Rio de Janeiro, e não sendo bairrista, não ficou atrás porque era a capital do país, e aqui se instalaram grandes universidades, grandes instituições, mantidas com dinheiro público, do qual a Alege é uma grande provedora, gerenciadora e distribuidora desses recursos.